Baile de Carnaval. Texto de Frei Beto. Neste carnaval, despirei a fantasia da vaidade e entrarei no corso dos que buscam os bailes do espírito. Desfilarei na Via Láctea, cavalgando um asteroide, e aplaudirei o rodopio de Gaia, a porta-bandeira, sob os olhos dourados do mestre Sala, o Sol. Espalharei pelo teto do céu confetes de estrelas, enquanto os cometas cruzarão serpentinas brilhantes. Nada de me encharcar de cerveja, pois me embriagarei com a euforia dos que descem dos morros para exibir com pompas suas escolas de ilusões. Contemplarei a alucinada ginga dos passistas que, no resto do ano, driblam as agruras da vida sem que batam palmas à sua teimosia. Neste carnaval, arrancarei pelas ruas as máscaras dos bem-pensantes que integram o bloco ácido dos arautos da verdade. Pintarei em seus rostos amargurados a curva ascendente de um sorriso para livrar-me de tão conservadoras tristezas. Gravarei corações enamorados nos muros e farei florir na copa das árvores botões de insensatez. Engrossarei uma batucada tão vibrante a ponto de proteger-me dos ruídos insidiosos e dos discursos forjados na retórica das grálias. Tomarei em mãos a cuica e, de seu soluço agônico, arrancarei a cadência capaz de impelir meus passos rumo ao futuro. Não irei aos bailes da cegueira, onde os olhos se recusam a espelhar a felicidade alheia, nem aos desfiles de fantasia que desplumam soberbas. Entrarei na roda de sorrisos ingênuos e darei as mãos aos corações trepidantes daqueles que jamais encerram o carnaval dentro de si. Dançarei o frevo ao dissonante dos zébrios de utopias e seguirei o trio elétrico que semeia êxtases nas veredas do deserto. Neste carnaval, meu samba não será de uma nota só, pois tanto riso e tanta alegria haverão de despertar, no mais íntimo de cada um de nós, o Pierrot e a Colombina, apaixonados. Aspergirei perfume para espantar em volta todos os odores que fazem minguar as flores, e me somarei ao cordão dos que ardilosamente entoam cantos de esperança. Não darei ouvidos ao reco-reco dos que insistem em ensurdecer com seus lamentos o grito de carnaval. Nem abrirei alas a quem impede a passagem do porvir. Ostentarei na passarela a alegoria de promissoras conquistas e preencherei todos os quesitos de um amor inefável. Não aquele que é eterno enquanto dura, mas sim o que dura enquanto é terno. Desfantasiado de esbelto, exibirei contente pelas ruas o balanço volumoso de minhas gorduras, o brilho prateado de meus cabelos brancos e a minha doce feiura. Entre tanta beleza virtual, esculpida a ponta de bisturi, concorrerei ao prêmio de originalidade. Deixarei dançar a flacidez de minhas carnes e, após passar a suntuosa escola de divas alouradas e apolos musculosos, catarei num saco de lixo a vergonha de não suportarem a esplêndida maquiagem que o tempo delicadamente imprime a quem conhece a arte de envelhecer. Na quarta-feira de cinzas, arrancarei minha fantasia de arlequim e carregarei solitário meu pandeiro. Com as pernas mergulhadas no lago da praça, lançarei na água uma a uma as argolas, para vê-las flutuar como estrelas de prata. Em seguida, farei o pandeiro boiar como um barquinho. Então, revestido da criança que me habita, embarcarei no disco de madeira e couro, seguro de que as cinzas da morte são apenas confetes que Deus asperge em seu baile infindável, para o qual a vida me conduz como sedutor anfitriã de um carnaval em que só entra quem rasga a fantasia. Se inscreva no canal.